aqui com vocês. E o meu recado, eu acho que primeiro quando você fala da defesa dos trabalhadores, você fala da origem, sabe? Eu costumo dizer que a gente nem nasce, a gente já nasce e já sabe que você tem que lutar, 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 porque seja qual escala for, nós precisamos nos enxergar como trabalhadores. O médico é, o advogado é, enfim, o engenheiro é, todo mundo é trabalhador. E quando você fala sobre a questão insalubre, eu estava na atividade, acompanhei um pouquinho a atividade do Sindilimpe esse final de semana, onde reuniram alguns trabalhadores e conversando com alguns colegas da área da jardinagem, por exemplo. E grande parte deles não recebem insalubridade. Mas eles relataram o seguinte, que quando eles vão fazer a parte de jardinagem, plantar, às vezes eles precisam colocar a mão na terra, pode ter algum objeto de corte, pode ter algum ferro que está ali, pode ter, enfim. Então, isso não está, por exemplo, as grandes empresas que são as contratantes, elas acabam negando isso na convenção coletiva. Então, assim, é muito cruel. Então, quando você tem um presidente que fala que mulher grávida na época da pandemia, sabe, tinha que trabalhar, que não tinha problema nenhum, a gente está diante desse governo negacionista. Nós sentamos com o presidente Lula e foi desenvolvido vários pontos para o programa de governo. E a gente fala que a retomada do crescimento, a retomada da visibilidade do emprego se passa pela pauta do trabalho decente. O que seria isso? É justamente a revogação da reforma trabalhista, né? Da revogação da... Principalmente da onde nós perdemos as nossas maiores conquistas, né? Da pauta do trabalho decente apresentada pelas centrais sindicais. Mas tem uma coisa que é muito importante eleger uma bancada que a gente possa permitir ter força para, quem sabe, ali junto a gente se comprometer com uma constituinte. Porque as PECs que foram aprovadas, as emendas da Constituição... Enfim, quem estudou legislação trabalhista em 2016, quando chegou em 2018, a caracterização dela foi completamente... Ou 2019, então, se chegar agora, você vai acompanhar quantas mudanças que houveram, né? Para o Código Civil... Para pior? Para pior. Bem claro. Para pior. Então, assim, da qual nós não confortamos de forma alguma. Então, você sabe que tem o nosso compromisso. E é esse perfil de mandato, assim, que a gente quer fazer, de portas abertas, conversando com todas as categorias, como que a gente vai fazer para implementar o piso da enfermagem, o piso nacional dos professores, como que a gente vai voltar a ter um salário mínimo valorizado, como que a gente retoma o processo de industrialização no Brasil, né? Verdade. Já que a gente está nesse processo de sucateamento, né? Você tinha um Estado que estava, tipo, formando pessoas especialistas em construir navios e aviões, e agora essas pessoas, enfim, estão andando de bicicleta, fazendo entrega, através de... trabalhando para um aplicativo aqui, assim. Isso que é o mais triste. Então, a gente precisa criar um processo de retomada. Então, a gente precisa criar um processo de retomada.